Planeje o futuro da sua família, Residencial Europa, oportunidade única, lotes a partir de duzentos e cinquenta metros quadrados, em até cento e oitenta meses para pagar, devidamente aprovado e registrado, a somente três quilômetros de IGV, bom para investir, excelente para morar e fácil para pagar, prestações a partir de duzentos e oitenta reais, últimos lotes, plantão no local, ligue três três nove nove oito zero nove oitenta cinquenta e quatro, Residencial Europa, WS Lançamentos Imobiliários, Trinta e um três meia meia oito, vinte e sete oito dois. Já chegou sexta-feira, já é final de semana, gente, como tem passado o tempo rápido, eu estava falando esse dia com o Conselhegrafista aqui com o Ronaldo, gente, parece que era ontem que eu estava falando que era no final de semana, né, Ronaldo? Já é final de semana de novo, né, brincadeira, rapaz. Então, você está perdendo tempo em tudo na sua vida, mas não perca o tempo para isso aqui, olha, Residencial Europa, quem tem o recado para vocês é o Alain. Boa tarde, Kennedy, tudo bom? Olha, galera, nós temos aí lotes a partir de duzentos e cinquenta metros quadrados, entrada a partir de três mil e trezentos reais e parcelas a partir de duzentos e oitenta reais. Esse loteamento fica do lado do Clube dos Cabos e Soldados de Era Nova, apenas três quilômetros de Valadares. Então, são muitos lotes, pode procurar lá, setenta e cinco por cento das unidades já vendidas, um sucesso. O empreendimento Residencial Europa é um bairro planejado, entregue com água, energia, rede de esgoto, toda a infraestrutura completa. Então, aguardo vocês lá no loteamento. O telefone é o 33 99809 8054. Esse número também é o WhatsApp. Pode me mandar uma mensagem que a gente responde no mesmo instante. Agora é com você, Kennedy. É isso aí, Alain. Obrigado, viu? Gente, então aproveita, põe lá e compra o seu lote. Adquira o seu lote com Residencial Europa. Está chegando no final já, viu? Ela está chegando no final, é, infelizmente, né? Fazer o que, né? E vocês que estão aí nos Estados Unidos, estão olhando o quê? Está na hora de comprar também, investe aqui no Brasil, meu filho. Vamos lá! O Brasil precisa crescer e precisa de vocês. Força de trabalhadores, guerreiros brasileiros aí no exterior. Beijão carinhoso para cada um de vocês. Vamos lá, está pronto para o show de ofertas? Então roda para mim. Seminovos Unidas. Todas as marcas passam por aqui. E só a Unidas tem para você veículos seminovos de procedência com garantia de um ano. Financiamento facilitado. Entrada em até seis vezes no cartão. Atendimento personalizado. Faça um negócio dos seus sonhos. Seminovos Unidas. Agora em novo endereço. Avenida Brasil 3957, Centro Valadares. Telefone 333-3275-5000. Vidraceiro do Norte. 50 anos dedicados ao leste mineiro. Qualidade no atendimento voltados para a sua satisfação. Clientes e colaboradores. Credibilidade e tradição não se conquista da noite para o dia. Vidraceiro do Norte. Em vidros o porte. 50 anos de história. Mais ofertas para vocês. Eu falo aqui da CNVeículos. E aí Nelson, como é que vai? Tudo bom? Bom dia, bom dia meus clientes. Estamos aqui à disposição de todos vocês aqui na CNVeículos. Venha para cá e vamos conhecer os nossos veículos que são todos revisados em perfeito estado de conservação. E garantido também. E garantido. Isso aí com certeza. Então vamos lá para as ofertas de hoje. O primeiro carro que eu tenho daqui é um Honda City. Um Honda City. R$ 34.000. Excelente carro. Qual o ano dele? Completinho. 2011. Muito bom carro. Por quanto você disse? R$ 34.000. Gostei. Preço bom. Vamos lá. Depois eu tenho o que? Uma picape utilitária. Uma estrada. É preta. Olha só. Capa Estrada 2007. Com direção hidráulica. Carrinho ótimo. Cabine estendida. Esse carro está para R$ 22.000. R$ 22.000. Muito bom o preço. R$ 22.000. Agora eu vou para o Honda Civic. Esse é o modelo mais antigo, né? Esse é o Honda Civic 2002. Completinho. Manual. Com todos os opcionais. Excelente carro também. Esse carro está para R$ 17.000. R$ 17.000. Agora eu vou para um Fiesta. É isso? Um Fiestinha também. Excelente carro. Ótimo. Tem que vir aqui na CN Veículos para conferir todos os nossos veículos. Esse carro está para R$ 16.000. R$ E qual o ano desse Fiesta? R$ 2004. 2005. Muito bem. Depois do Fiesta, nós vamos agora para uma SW. Esse é um carro da Peugeot, não é isso? Isso. Um SW também. Muito bom. Ele está de conservação automática. Carro excelente. Esse carro está para R$ 19.000. R$ 2.009. E tem contraproposta nisso ainda, né? E tem. A CN Veículos aceita qualquer proposta. Muito bem. Depois eu tenho uma Saveiro branca. Uma Saveiro 2005. Completinha também. Em ótimo estado de conservação. Pode vir aqui na CN Veículos que nós damos o desconto, como se diz o meu amigo Kennedy. Tem a Chorumela. E qual é o valor que você está pedindo ela hoje? R$ 31.900. R$ 31.900. R$ 31.900. Se finalizando, nós temos aqui um Corsa Sedan. Corsinha Sedan. Excelente carro. 2009-2010. Esse carro é básico. Vem aqui conferir que eu tenho um preço excelente para ele. Esse carro eu estou pedindo nele R$ 17.000, mas aceito contraproposta. Entenderam, né, gente? Então você fala que ele tem um preço melhor desses R$ 17.000. Ainda tem uma Chorumela nisso aí. Com certeza. É isso? Você pode ligar para falar com o Nelson aqui na CN Veículos. Fica na JK, você sabe aonde. O código diário é 33 do telefone? 3-2-7-8-29-4. E agora vamos lá o telefone que também é WhatsApp, que o pessoal pode solicitar foto dos carros aí, né? É o 98405-4087. Esse é o nosso WhatsApp. É só entrar em contato que nós enviamos todas as fotos do carro para você. Ou então ligar para o Nelson, né? Que é o 98405-4106. É isso aí. Nelson, obrigado a você pelas suas informações. Por nada, estamos aí na luta. 19 anos de sucesso sem CN Veículos, tá bom? Vamos lá. Com certeza. Segue com as ofertas. Porto Seguro. Porto Seguro. Atendemos também não segurados. Rua Rio de Janeiro 130, anexo ao Posto Jacaré Valadares. Telefone 333-322-17944. GV Autopeças. Tudo o que você procura em peças e acessórios para o seu carro, você encontra aqui, pelo menor preço da região. Para-choque, faróis, amortecedores, kit de embreagem, toda a linha de suspensão, freios e injeção. GV Autopeças. Rua 13 de Maio, 119, bairro São Paulo, em Governador Valadares. Teleentregas. 3277-8600. E o show de ofertas continua. Eu falo aqui da Via Brasil Veículos. E aí, tudo bem com você, Itô? Show de bola. Você fala da Via Brasil Veículos, a maior e melhor multimarca de Governador Valadares. Beleza. Então vamos lá. As ofertas para hoje, o que nós temos? Olha, deixa eu te falar. O feriado de 7 de setembro acabou. Mas as ofertas aqui continuam. O feriado tem acabado com as ofertas. Porque as ofertas continuam. Cheio de feriado. Mas o feriado passou, as ofertas nunca passam. E ninguém veio comprar carro no feriado. Veio, um monte de gente olhar. Prospecção. Você estava fechado. Não, na quinta estava. Mas na sexta, você não sabe, foi bom. Só a cara do queima não, né? Vamos lá, vamos lá para o meu carro. Vamos lá, é um Fox. Vai. É um Fox 2014 1.6. Carro muito novinho. Preço dessa máquina hoje, R$ 34,990, ele é seu. R$ 34,990. Ali eu tenho um Celta. É um Celtinha 2012 1.0, completasso, pratinha. Olha o precião dessa máquina, R$ 21,990, ele é seu. Muito bem, agora vem um Siena. Rapaz, é um Siena 2014 com 20 mil quilômetros rodados. É pouco rodado demais. R$ 1.4 é ele, completasso. Você leva esse carro para casa hoje para o R$ 34,990. R$ 34,990. Tem Churumela contra proposta. Aqui eu tenho um Nissan... É um Versa, rapaz. Olha, olha esse Versa 2016 SL, completasso. Olha o precião que você leva esse carro para casa hoje. Com R$ 48,990, essa máquina é sua. R$ 48,990. O próximo carro é o quê? É esse Nissan aqui? Isso. É um Nissan Marche, completasso. R$ 2017 com 9 mil quilômetros rodados. É o mais top, é automático, kit multimídia, completasso. Você leva esse carro para casa hoje por R$ 54,990, ele é seu. R$ 54,990. E finalizando, é o Fiesta? Não, é um Ford Ka. Um Ford Ka, perdão. Rapaz, é um Ford Ka. Ele é 2011 com 20 mil quilômetros rodados. É zero. Ele tem direção, vidro, trave, alarme, airbag, airbag não, ABS. É um carro novo demais na conta. Para o R$ 17,990, você vai levar esse carrinho novinho para casa. Muito bem. Você pode ligar agora para obter mais informações. Isso aqui, coitou. Código de área 33. 322-7161. Ou pelo celular, né? Com o WhatsApp, 988-187092. Ou pelo Instagram, heitormr10. Para finalizar? Então vamos lá. O feriado acabou, mas as ofertas continuam. Vem para cá, vamos surpreender você. Traga sua família, vem tomar um cafezinho comigo, que nós vamos surpreender você. Mas cadê o Kenneth? Acabou? Então vamos lá. Já que o Kenneth foi embora, ele deve ter ido lá para outra loja. Próximas ofertas, seguiu. Embremix, uma empresa especializada em manutenção de caminhões. Serviço mecânico em motores, diferencial, eixo dianteiro, peças e serviços em caixa de marcha. Com profissionais altamente treinados e serviços de tele-entregas para toda a região. A Embremix agora está de cara nova. Instalações modernas e ampliadas, mais conforto e qualidade no atendimento e o maior estoque de peças da região para todas as marcas e modelos de caminhões. Cobrimos qualquer orçamento da região. Seu caminhão estragou, não se preocupe. A Embremix tem serviço 24 horas. Embremix, seu caminhão em boas mãos. Rua Ramufo Álvares, 1048, Vila Isa Valadares. Telefone 32719924. Olá pessoal, estamos de volta e essa semana vamos falar de mais alguns itens que o seu carro não pode ficar sem. Se você perdeu o letreiro traseiro ou emblema da grade, nós aqui temos diversos modelos para o seu carro. E olha a promoção para essa semana. Amplificadores da Buggy a partir de R$ 129,00. Temos também as rodas de liga leve a partir de R$ 325,00 a unidade. E também os pneus a partir de R$ 179,00 já balanceado. Gente, não vamos esquecer, principalmente você que é de outra cidade. Agora o Tomaz Acessórios tem o site www.tomazacessorios.com.br É só você acessar e fazer a sua compra online. E ficamos por aqui. Não se esquecendo que Tomaz Acessórios tem dois endereços. Aqui na Avenida Brasil 4443 e Quintino Bocaiuba 666. Mais ofertas para vocês, eu falo aqui, você sabe aonde? Da JK Multimarcas. Multimarcas, tá bom, Adriano? Tudo bem. Antiga, você sabe a gente que é. E olha aí, atenção, carrinhos aí do preço que cabe no seu orçamento, que está dentro do seu bolso, facinho. Quer ver só? Gol é o primeiro carro. Agora o Gol Power 2003 1.6 completo, quatro portas, de carro muito conservado. E eu vou fazer esse carro essa semana R$ 14.900,00. Olha, R$ 14.900,00. Bonitinho, R$ 14.900,00. Olha, o custo-benefício é sensacional. Depois eu tenho um Palio. Agora é um Palio 97,00, de raridade, quatro portas, com ar-condicionado, vidro elétrico, trava lá, com apenas 78 mil quilômetros rodados, original. Esse carro, nota mil esse carro. E o preço dele é baratinho, R$ 9.900,00. R$ 9.900,00 para esse Palio. Brincadeira. Outro Palio mais novo. Agora é o Palio 2011, com ar-condicionado e vidro elétrico também, quatro portas prata. E eu vou fazer esse carro R$ 19.900,00. R$ 19.900,00 para esse Palio? Isso. Poxa, bom, bom mesmo, economy, né? Isso. Agora eu tenho o que? O Assaveiro. Agora o Assaveiro 2013, 1.6, cabine simples, completinha, mais airbag e ABS. E eu vou fazer nesse carro, semana, R$ 26.900,00. R$ 26.900,00 para esse Assaveiro. Tá bonita ela. Aqui eu tenho o Onix. Agora o Onix LT 1.4, 2015, único dono, carro na Coboco, Cor Prata. Eu vou fazer nesse carro, semana, R$ 37.900,00. R$ 37.900,00. Lá atrás, um Gol. Agora o Gol G4, quatro portas brancas. Esse carro tem ar-condicionado e direção hidráulica. O preço super especial. Vou fazer ele por R$ 19.900,00, querido. Muito bem. Finalizando mais um Gol, não é isso? Agora o Gol 2014, Prata, quatro portas. Esse carro é básico, R$ 18.900,00 com opção de financiamento total. R$ 18.900? Isso. Pau, barato os carros aqui. Muito bom. Você liga agora e fala direto com o Adriano, código diário 33. 3275-5998. Ou pelo celular, WhatsApp, né? Isso, 988-99-5998. É isso aí. Leandro, obrigado a você. Semana que vem a gente volta com mais ofertas. Mais ofertas. Tem mais carros ficando prontos aí, não tem? Isso, exatamente. Muito carrinho. O pessoal de casa aí, quer ver? Pronto. Bastante facilitado aí o financiamento. É isso aí. Então vamos lá, segue com as ofertas. Hipertubos. Tudo o que você precisa em tubos, conexões, material hidráulico, elétrico para a sua construção, bombas, caixas d'água, material de combate a incêndio, aquecedor solar e muito mais. Somos revendedor autorizado dos produtos a manco. Temos tudo para a sua obra ou para você, profissional da construção civil. Vendemos no atacado ou varejo. Fazemos elaboração e execução de projetos. Não perca tempo e nem dinheiro. O nome certo é Hipertubos. Leonardo Cristino. Esquina com José Luiz Nogueira. Centro Valadares. De volta com mais ofertas para vocês, eu falo aqui da automarcas, eu e o bolão. Não o bolão não, meu irmão. O bolinho. O que eu estava falando? O bolão cheio de bolinha. Isso aí o povo comenta, né? Mas falando em bolinha, está cheio de carro aqui, igual a casa dos dedos cheio de bolinha, né? Isso aí, mano. Todo feliz. Hoje aqui virou uma gozação. Já chegamos, o que eu estava falando assim, ó, o fininho está com piroca no rosto. Sabe o que é? Está secando o jeito, né, fininho? Está com piroca. Vamos lá para as ofertas. Olha só, olha aqui o primeiro carro que eu tenho, Ford Ka. Ford Ka 1.0 2017. Na garantia, essa semana, promoção especial. R$ 38.900. R$ 38.900, qual o ano dele? R$ 2.017. R$ 2.017. Próximo carro que eu tenho está aqui, é um Onix, é isso? Esse é um Onix LT 2016. Só essa semana, R$ 38.900, hein? R$ 38.900. Lembrar aqui, gente, que o Onix foi considerado o carro mais vendido do Brasil hoje. É um carro que está realmente em evidência. Está para quanto? R$ 38, hein? R$ 38.900. R$ 28.900. Muito bem. Depois dele eu tenho o quê? Eu tenho um Polo. Nós temos Polo Sedan. Nós temos dois Polos. Temos um 2008 completo e temos 2013 completo. Certo. Esse aqui é qual? 2008? Esse é 2013. Ah, muito bem. R$ 34.900. E o 2008? Pode aproveitar. O 2008 faço R$ 25.000. Você não está vendo ele não, mas está sabendo o preço já. Depois eu tenho o quê? Uma picape estrada, é isso? Estrada completa, nós temos duas unidades. Uma 2012 e essa 2016 também, completas, todas as duas. Para quanto é essa aí? Essa aí é R$ 40.000 e a 2012, R$ 25.000. R$ 25.000. É a 2012. Não estou vendo ela aí não, estou vendo só essa mais nova. Depois eu tenho lá, ao lado, o que é o Corolla? Corolla. Nós temos dois Corollas hoje. Nós temos um 2011, que é esse prata, e temos um preto 2012. Qualquer um dos dois, R$ 45.000. Qualquer um dos dois? 2011 e 2012. Duas unidades. Muito bem. Mas é claro, cada um custa esse valor, né? Óbvio. Depois eu tenho outro Ford Ka, é isso? Não, aí nós temos um HB20. Ah, não, melhor. HB20, isso. HB20 nós temos três unidades hoje. Nós temos o hatch 2016 e temos o sedã automático e manual. Preços a partir de R$ 39.000. Vem pra cá. Três HB20s brancos. Preços a partir de R$ 39.000. Sendo um sedã e dois hatch, é isso? Um hatch e dois sedãs. Um hatch e dois sedãs. E pra finalizar... Nós temos uma raridade. O Ford Ka 2011, único dono, 23 mil quilômetros, completo. Essa semana, pra queimar, pra vender, R$ 19.900. R$ 19.900. Vamos aproveitar e dar uma palhinha pro rapaz. Pediu pra eu mostrar esse Siena dele aí, pelo amor de Deus. Mostra disso. Fala o carro pra ele, vai. Ó, nós temos hoje, nós compramos hoje, que vai chegar. Siena 1.4, Gol 1.6, Gol 1.0. Nós temos mais quatro unidades de Gol. Vem pra automarca. Aqui tem preço e qualidade. É isso aí. Você pode ligar pra obter mais informações no código de L33. 3022-1500. Ou pelo celular, que é o WhatsApp também, né, meu? 999-538-587. Mas pode ligar agora. Inclusive, queremos aproveitar aqui, eu tava falando com a Dilson. Pessoal, hoje, no estado de Massachusetts, acompanhando o programa TVK. É a cidade de Maldem, Everett, todos aí. Obrigado a vocês pelo carinho da audiência. Comprar carro, lembre-se, aqui no Brasil tem automarcas, tá bom? Automarcas. 29 anos de tradição. Vem pra cá. Cheio de bolinha, cheio de bolinha também. Valeu, Gilson, obrigado por você. Vamos lá, segue com as ofertas. Planeje o futuro da sua família. Residencial Europa. Oportunidade única. Lotes a partir de 250 metros quadrados. Tem até 180 meses para pagar. Devidamente aprovado e registrado. A somente 3 quilômetros de IGV. Bom para investir. Excelente para morar. E fácil para pagar. Prestações a partir de 280 reais. Últimos lotes. Plantão no local. Ligue 339-9809-8054. Residencial Europa. WS Lançamentos Imobiliários. 31-3668-2782. Olha aí, terminou o programa. E deixa eu lembrar pra você, se você quiser seguir o nosso programa através do nosso canal no YouTube, é fácil. É programa TVK, tá? Programa Separado TVK. Se você quiser seguir pelo nosso Facebook, é arroba TVK Programa. Simples assim. Se você quiser me seguir no Instagram, tá aí, ó. J. Kennedy, pra sua leveira. É só você me seguir, beleza? E vou passar pra vocês todas as dicas de como comprar um carro, seu primeiro carro, o que você precisa, enfim. Vídeos interessantes que eu irei postar pra vocês aí. Olha, meu muito obrigado a vocês pelo longo da semana, pela companhia, pela parceria, pela audiência. E eu volto, se Deus quiser, no domingo a partir das 9h30 da manhã com o programa TVK Interativo. Com muitas novidades pra vocês. Lembrando, mais uma vez, do grande show que nós teremos, né, dia 28, na Boate Monalisa, da banda Na Pegada, que encerra o programa com a gente cantando, beleza? E lembre-se do meu site, www.programatvk.com.br. Eu tenho que sair do lado, meu, esqueci. E o nosso aplicativo, que você pode baixar no seu smartphone. É só isso por enquanto. Bom final de semana. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe e prospere a sua vida, amém? Beijo no coração. E até domingo. Fui, gente! Eu tô ficando louco, só de minha galera vai cantar. Eu sou o que eu sou. O aconselhado quis a gente suar. Eita, treinou. O que você tá esperando? E já me sou. O aconselhado quis a gente suando. A TV falou uma nota e a gente se abençoe. O que você tá esperando?